Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games Vem fazer aqui o Pena Talks O vídeo vai ser lançado no dia 29 de maio Por volta de 7 horas da noite Mas eu estou fazendo o vídeo hoje, iniciando a gravar o vídeo dia 28 Se aparecer alguma notícia a mais eu vou incorporar aqui E esse Pena Talks eu falo sobre a realidade virtual e não a realidade virtual E outras coisas, também falo sobre filme, falo sobre Jogos em geral, não games, mas jogos Pode falar de futebol, basquete, outro tipo de esporte que eu gosto E é um bate-papo, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre a realidade virtual Na realidade virtual e um canal que eu gosto Vamos lá, a primeira notícia aqui é sobre o Playstation VR 2 Que deve ser lançado no final de 2022 ou início de 2023 Tem um rumor aí que vai ser lançado com 20 jogos Eu estou vendo aqui no site do Road2VR Tinha um outro rumor que ele lançava com um jogo só com o Horizon Que eu me recorde aqui Mas agora parece que é 20 jogos E essa semana nós temos o State of Play Inclusive eu estou aqui no site do blog.playstation.com E eu coloquei até um lembrete aqui Vai ter início, acho que é terça-feira Não, é terça-feira, né? Acho não, é terça-feira É 2 de junho Estou ter certeza aqui se é 2 de junho mesmo Venho com vocês aqui 2 de junho é... 2 de junho é quinta-feira, perdão galera E às 19 horas E nele nós estamos esperando que fale sobre os jogos do Playstation VR 2 Pode falar sobre a date de lançamento E fale sobre alguns jogos Essa é a esperança Então aguarde aí galera Dia 2 de junho Às 19 horas O State of Play Eu provavelmente não vou transmitir não Mas eu estarei vendo lá Se eu retransmitir É o vídeo para vocês aí, tá? Vamos para a próxima notícia aqui galera Galera, a próxima notícia aqui Com o lançamento do Obi-Wan Uma série da Disney Que foi lançada aí na sexta-feira Na Disney Plus Gostei, tá? Pecou um pouquinho sobre o CGI Mas falou sobre os requisidores, tá? E é muito legal Vale a pena assistir Mas o CGI parece o do... Star Wars Do ano 2000 até 2010 É a segunda trilogia Tá? Mas tudo bem É... Porque tem a... Fala sobre mais ou menos essa época Um pouco de 10 anos depois, tá? Acho que eles quiseram fazer uma relação do CGI Enfim Minha opinião E lançaram aí galera Estão lançando o trailer Do Star Wars Jedi Survival Que é o... Para mim é o Fallen Order 2 Tá? Eu não vou colocar o... O vídeo do trailer aqui não Você vai me bloquear Mas aí no... No canal da... Do AA Star Wars Procurem lá Que vocês verão Com o... O trailer Muito legal Tá bom? Vamos para a próxima notícia aí Galera Notícia galera É sobre... É... O Zero Latência Achei interessante O Zero Latência Que é um arcade Tem no mundo inteiro Cara Eu até... Você vê as localizações aqui Aqui é de realidade virtual Tá? É... Tem... Olha só Se for procurar aqui O número de países que tem Cara Até... Austrália tem vários lugares aqui Ah, talvez você nasceu até Começou na Austrália Mas nos Estados Unidos É... Tem vários lugares também Tá? Deixa eu ver na Inglaterra aqui United Kingdom É... E... Só não tem no Brasil Né? Mas enfim É... Portugal Tem Lisboa Eles estão trocando Cara Usou o... Porque antes Eu até vi Eu fui no arcade E usava A tecnologia De usar Um notebook Atrás E um óculos virtual Na frente Tá? É lógico O óculos virtual na frente Mas eu usava A imagem Com o notebook Atrás Tá? E todos os notebooks Que das pessoas Que estavam no arcade Eram ligados Né? Entre eles Agora Estão usando Essas tecnologias Ela tem Estão usando Focus 3 Tá? Então Essa tendência De usar Tecnologias Wireless Tá? É... Já vi um outro Também Eu esqueci o nome Aqui Galera Tem no meu Instagram Estão usando O óculos Quest 2 É o meta quest Tá? A própria Globo Usou aí A... Fez um vídeo Muito legal Aí Deve estar Na mídia Aí Com o pessoal Do... Big Brother É... Levou dois participantes Lá E usou O óculos Quest 2 É o meta quest É o vídeo É o vídeo muito Bem feito Puxou muito Ali Tudo Por... Waterless Deve ser Tecido Pela tecnologia Wirelink Ou Virtual Link Tá? E funcionou Muito bem Tá? É... Talvez Eles usaram Algumas capacidades A mais Ali Mas funcionou Muito bem Então Essa tendência Né? Usar o óculos Virtual Porque Aquele negócio Atrás Que o notebook Pesa Tá? Eu... Eu fui no... Na... Cidade da Disney Né? É... Na Flórida E tinha lá o Star Wars É... Star Wars Esqueci o Coconoma Mas enfim Muito legal Mas realmente Quando eu coloquei É um... Backpack Né? Uma mochila atrás Cara Pesou Tá? Pesa bem Uma criança ali De 10 anos É... Eu nem sei qual que é a idade mínima Não Mas é uma criança de 10 anos Ali Ou 12 E vai sentir aquele peso Sentiria o peso Tá? É... Meu filho foi Minha filha tinha mais idade Mas a minha filha não foi E... Ela não quis Mas pesaria Na época que a gente foi lá Tá? Vamos pra próxima notícia aí, galera A próxima notícia, galera É sobre o meu amigo Ricardo Moraes Meu amigo da realidade virtual Tá? É... Tô fazendo aqui Eu falo sobre o canal dele E o Facebook Que ele criou Tá? É... Muito legal Ele criou até aqui O nosso canal Não simula Tá? Eu vou falar sobre um vídeo Que ele fez aqui Bem rapidamente Eu quero falar sobre Aqui até o Facebook dele Tá? O Brasil VR Tá? Ele é uma comunidade Já tem 7 mil inscritos Aí no Facebook Tá? É... Eu comecei a fazer Meus vídeos Em realidade virtual Pedi permissão pra ele Lá Eu foi... Acho que foi um dos primeiros Fora ele A publicar vídeos Lá Acho que em 2019 2020 Cara E... Eu cresci É... A partir da... Da comunidade Aí, tá? De vez em quando eu posto Alguma coisa lá E o Facebook Hoje eu uso mais É pra isso mesmo Né? Pra... Algumas comunidades Que eu uso Pra comunidades Tipo... O Oculus Quest Brasil VR O DCS Digital Combat Simulator Tem muita comunidade Muito legal Tá? Piloto Inclusive Com pilotos de Caça Norte-americano Piloto brasileiro E... E o canal dele Do YouTube Né? É... O No Simula E ele lançou um vídeo Aí do Motion Scene É... Eu não vou passar Aqui agora não Depois eu faço Uma retrospectiva Mas ele falou Cara Toda... Como é que foi A... Vou falar A carreira dele No Motion Scene Né? A carreira Assim O início Como é que ele Montou o primeiro Motion Scene E até hoje Né? É... Ele gosta muito Por isso tem espaço Né? E ele tem espaço Lá Parece que eu nunca Não fiz o dele Pessoalmente Tem espaço Lá E tem um dos Motion Scene Que é o mais legal Que eu já vi Tá? Ele falou Que funciona Muito bem Então esse vídeo É... No canal dele Retro... Olha lá Retrospectiva Motion Scene Antes de estudo Desenvolvimento É... Vale a pena Assistir Tá? Ele dá alguns Macetes É... De onde buscar Informação Ele busca Como eu sou do zero Cara Não estou fazendo Sozinho Primeiro foi um Motion Scene De tubo de PVC E... Funcionou Tá? E hoje Ele está aí Com uma tecnologia Bem mais avançada Não é para televisão Para óculos De realidade virtual É... Tem uns vídeos Muito legais De eles Usando Pilotando avião Tá? E... Ele gosta muito Do que faz Tá? É um hobby Dele Top de linha E eu espero No futuro Usar isso aí Mas eu preciso De espaço Tá? É... E precisa Ter informação Ele é um cara Da informação Tá? Lógico que ele conhece Outras pessoas Mas ele é um canal De comunicação É... E... Aí Ricardo Uma oportunidade De vender consultoria Aí ó E... Vale a pena Tá? O canal dele aí Tá? Então é isso aí Galera Se tiver alguma notícia Mais eu passo Para vocês aqui É... Deixa eu ver Se eu coloquei Mais alguma coisa Aqui Não E... Muito obrigado Inscreva-se no canal De aquele grande like E vejo vocês No próximo vídeo Galera Vejo a próxima semana Tá bom? Converso com vocês Muito obrigado E até a próxima Aí